Aham Sinta isso, man A RQA 016 Preto na wake, não, nigga 018 Jeffing, batalha, grande satisfação Aê O som é cobranças Ouça tudo que o negro aqui tem dito Oh Com licença Posso ter a sua atenção Pelo menos agora Vem com o Jojo Vem com o Jojo Deus, eu não estou bem Preciso te adorar Pois sei que o Senhor Com licença Com licença Deus, eu não estou bem Pois sei que o Senhor Com licença Deus, eu não estou bem Deus, eu não estou bem Pois sei que o Senhor Com licença Deus, eu não estou bem Com licença Deus, eu não estou bem Amigas Amigas Ouça tudo que o Senhor A Música Se inscreva no canal. 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 E aí